Me maciará nesse elevador Noite em Pascola, fazendo amor Nessa loucura me pergura Fazendo amor Noite em Pascola, fazendo amor Nessa loucura me pergura Tua cintura Te espalhar os motivos em o teu corpo de monstros Se bater, abre o sorriso pra te deixar lugar Então te falo, princesa, é a mesma coisa comigo Se você pensou bobagem, eu pensei em um creme Tudo é questão de diferença e nessa vida Já tem tudo que é bom, tudo é bom Mas foi gravado na mente, não tem peito assim E eu disse, então por amor Os momentos são eternos, mas você tá perfeito Para baixinho Que dá uma loucura Para que amar ao entredor Eu me pergura Tua cintura Noite em Pascola, fazendo amor Nessa loucura me pergura Tua cintura Chegou de menina, corpo de mulher Ela é dona, ela sabe o que quer Toda envolvente, que bela e cheirosa Chamar ela de linda, ela gosta Tudo que ela quer é se entregar uma paixão Ela é não saber se é sua divisão É tração de um sábado que quer ser amada É dia que ela pode querer com a madrugada Eu quero levar flores todo dia em seu portal Viver a sua vida sendo uma declaração Me deixa virado, me leva a loucura No recola da tua cintura Da tua cintura Da tua cintura Da tua cintura, amor Noite em Pascola, fazer mamar Nessa loucura me pergura Tua cintura, amor Noite em Pascola, fazer mamar Nessa loucura me pergura Tua cintura, amor Tua cintura, amor Mas Arab Tua caridade, amor Hum? Tua poquito Tua Ahahahaguay Dizem Tua 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 Dizep Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.